É muito importante essa parte do vídeo, que é uma conexão muito bonita. Isaías capítulo 2, na verdade, Isaías capítulo 1 já resolve isso, se você contextualizar. Então, se você ler Isaías 1 e pegar ali do verso 25 ao 27, diz assim, Voltarei contra ti a mão, purificar-te-ei como potaça das tuas escórias e tirarei de ti o metal impuro. Ok, o verso 25, está falando da Jerusalém do céu ou da terra? Será que a do céu precisa desse tipo de purificação? Não, então está falando da terra. Aí alguém pode dizer, está falando do território, o território vai ser purificado, ou judeus, mas vai ser purificado quando ela descer do céu. Mesmo assim, eu tentando ser herégeo, eu não consigo, eu não consigo fazer isso. Só se você ler até aqui, você vê a restauração da Jerusalém. Porque uma vez que o Senhor abre os olhos da casa de Judá, como está em Zacarias 12, os judeus passam a enxergar o Senhor. E ainda o Senhor vai dar poder para eles consumirem as nações ao redor. A igreja vai ter uma participação, o Senhor Jesus vai ter a participação maior, e ainda os judeus da terra vão ter participação em eliminar os inimigos do povo de Deus. Então, no capítulo 1 já dá para resolver as coisas. Agora, olha o capítulo 2, a glória futura do Israel espiritual. Porque a própria Bíblia já está te mostrando, está te induzindo a você não enxergar o Israel literal como tendo uma glória futura. Porque tem tendências antissemitas aqui dentro. Até mesmo, epígrafe, isso que nós estamos lendo aqui, isso é uma epígrafe, não tem nada a ver com o texto bíblico. Então, a pessoa já, logo de epígrafe, já interpretou algo para você e te induziu a você não enxergar Jerusalém da terra. Mas olha só, leia aí o verso, vamos ler o verso do 1 ao 5. Diz assim, Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amoz, a respeito de Judá e Jerusalém. Como que é espiritual aqui? Está falando de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cima dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em Aqui está falando de uma restauração da Jerusalém e da Terra. Não do céu, não espiritual. Epígrafe mentirosa, epígrafe tendenciosa. E aí, esse texto aqui, ele aparece em mais dois profetas, Só que cada vez que esses textos aparecem, Deus acrescenta coisas diferentes. Vamos cruzar agora com Miqués capítulo 4, que também é um profeta importantíssimo para a gente entender todo esse esquema. Diz assim, Mas nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cima dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Nos últimos dias. Aconteceu isso no tempo dos apóstolos? Não. No quinto milênio? Não. Vai acontecer quando? Se no quarto milênio, no quinto e no sexto não aconteceu, é claro que isso daqui está agendado para o sétimo dia. Não é? Então, o sétimo dia está sendo considerado como o último dos últimos dias. Mas o Senhor falou aqui no plural e deixou a dica, né? Ele não poderia falar no último dos últimos dias e nem no sétimo dia, porque senão ia dar de graça, assim, muito na cara a profecia. O Senhor não faz isso. Então, nós temos que identificar nos últimos dias. Eu já vi até pessoas que falam que esses últimos dias começou no tempo dos apóstolos, então essa casa do Senhor já começou lá. Espiritualmente falando, sim, mas ela foi elevada em algum monte. Os povos estão indo para lá? Então, olha o perigo de você espiritualizar os textos que são literais. Tem a porção espiritual? Tem. Nós somos a casa do Senhor, santuário do Senhor. Mas as nações estão vindo até a gente? De Sião sairá a lei? É isso que nós estamos fazendo hoje, que está dando cumprimento aqui ao texto? Claro que não. Agora, se você vai entender se é a Nova Jerusalém que desceu aqui nesses últimos dias, você tem que entender qual que é esses últimos dias também, né? Ou se é outro templo, aí você vai ter que estudar os profetas. É isso que nós estamos fazendo. E vê que é o mesmo texto lá de Isaías 2, né? Verso 2 de Miqués 4. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Acó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará... Aqui está igualzinho, né? O verso 3 está igualzinho. Agora, o verso 4 é onde o Senhor acrescenta a novidade. Ó, não levantará, aqui, não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Lembra que o Senhor Jesus disse em Mateus 24? Haverá nação contra nação, reino contra reino. Depois que o Filho do Homem vem sobre as nuvens dos céus, e aí tem o arrebatamento, o efeito aqui é o contrário. Então, o Senhor Jesus meditou nesse texto aqui, e entendeu que se haverá um tempo em que a nação não se levantará contra outra nação, antes desse tempo vai ter nação contra nação e reino contra reino. Somou com Daniel, inclusive falou de Daniel lá, né? Onde tem um império levantado na terra, então tem nação contra nação, reino contra reino. Depois que isso acontece, vem o verso 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Agora eu pergunto pra você, o que que esse texto tá fazendo aqui? Por que que o Senhor quis falar esse texto aqui? Que a gente sabe que é depois da vinda do Senhor Jesus. Porque Ele quis revelar coisas pra gente. Então, mais um profeta que vai aparecer esse texto aqui, Zacarias capítulo 3, pra se provar a restauração da Jerusalém agora, aqui, nessa terra. Aqui o Senhor tá dando uma visão pro sumo sacerdote Josué pra falar da restauração do tempo. Que sim, fala espiritualmente, fala do corpo de Cristo, mas eu não vou anular nada literal que vai acontecer. Analisando o profeta todo, né? Principalmente os capítulos 12 e 14. E a visão é essa. Vai ter que ler essa visão toda. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, te repreende. Tá aqui, escolheu Jerusalém. É a da terra, não é? O sumo sacerdote aqui existe. Não é? É literal. Não vou anular isso. Reflete algo espiritual. Também eu vou entender. E essa profecia aqui, mesmo sendo literal no contexto histórico, refletindo algo espiritual por nosso tempo, ainda assim vai emitir algo literal no milênio. Aonde literal e espiritual vão estar juntos. Não se anula um pelo outro. Verso 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão os sete olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura. Diz o Senhor dos Exércitos. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Que dia que vocês acham que é esse? É o dia da expiação. Um dia onde se tira a iniquidade de todos, é o dia da expiação. Está falando do futuro. Já falou que vai vir um renovo, que iria fazer expiação pelos nossos pecados. Então, aqui está implícito a vinda de Cristo, o dia da expiação. E olha o que diz o verso 10. Naquele dia, que se referiu ao dia da expiação, que é o dia da volta do Senhor Jesus. Naquele dia, é a expressão profética para o milênio, diz o Senhor dos Exércitos. Cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. O que nós lemos em Zacarias? Quando todas as nações irem buscar o Senhor em Jerusalém, no seu monte santo, para aprender a lei, cada um convidará o seu próximo para debaixo da figueira e para debaixo da videira. Entendeu? O que a profecia está nos falando? Mas por que esse texto está aqui e está também lá em Miqueias 4? Não está em Isaías 2, mas foi para a gente cruzar tudo, né? Porque tem mais um texto importante onde se encontra essa expressão. 1ª reis 4. Vamos ler do 20 ao 25. Aqui está certo. Essa epígrafe não está tendenciosa. Você pode dar crédito a ela. Eu vou até ler A Prosperidade do Reino de Salomão. Salomão. Reino, rei de paz. Salom. Por isso que ele levou o nome de Salom. Houve paz em toda a terra. Nesse tempo. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos de Eufrates até a terra, dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Verso 24. Irmãos, é o reinado de Cristo prefigurado aqui. No reino de Cristo, vai ter Judá e Israel juntos, unificados, tribos literais. Onde o Senhor vai designar isso. Está em Ezequiel 47 isso daqui. Não anulou todo o esquema da unificação das duas casas de Israel, igreja glorificada? Não anulou. Mas tem o povo de Israel judeu que vai restar. Os restantes. Eles não vão ser nações. Não vão estar glorificados. A profecia deixou bem claro. Eles vão fazer o quê? Vão restar em Israel. Então, aqui a prosperidade do reino de Salomão. Se você pega aqui o verso do 29 ao 34, também é interessante. Aqui vai falar de toda a sabedoria que ele tinha, de animais e plantas e tudo. E verso 34. O verso 34 é o que se cumpre em Isaías 2, em Miquéias 4 e em Zacarias 3. Todos os povos vão a Jerusalém novamente. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Não é muito lindo isso? E para a gente entender que realmente isso daqui é uma prefiguração do milênio, olha o que vem logo em seguida. Capítulo 5. Enviou também Hirão, rei de Tiro, e os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungira Salomão rei em lugar de seu pai, pois Hirão sempre for amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo, Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Não é perfeito isso? O Senhor colocou todos os inimigos debaixo dos pés de Davi. Salomão entendia assim. Mas o Salmo que Davi compôs, não falava de Davi, falava do descendente de Davi. Então vê como realmente o Senhor, de maneira prefigurativa, assim como outras profecias da Bíblia, se cumpre de maneira, não plena, mas de maneira prefigurativa, de maneira parcial. Assim também foi aqui. O Senhor colocou todos os inimigos debaixo dos pés de Davi e aí veio uma edificação de um templo no milênio e pá sobre toda a terra. Assim será quando o Senhor Jesus voltar. Vai ser semelhante. Entendeu? Tchau.